É mais uma noite em que eu não consegui dormir Fechei os olhos que não sabem mais sorrir E em torno a mim girava o mundo como sempre Gira, gira o mundo, vai girando o vagabundo Pelo espaço vai levando todo o meu pesar profundo Vai levando essa alegria que eu nunca pude ter Um mundo que vai girando noite e dia Porque não traz uma alegria Trazendo meu amor também O mundo por todo o tempo vai girando A noite sempre segue o dia E meu amor nunca vem O mundo O mundo O mundo A noite sempre segue o dia E meu amor nunca vem O mundo A noite sempre segue o dia E meu amor nunca vem Obrigado.